Mateus, filho de Alfeu. Sim? Siga-me. Eu? Sim, você. Bem-aventurados vocês quando os insultarem e perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês por minha causa. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Mas o que mudou? Eu pequei. Nós ouvimos também, Mateus. Ouvimos seu sermão. Ele é o professor que você está seguindo. Sim. Ele me chamou e eu... Então, você já espiou o seu pecado. Foram as palavras mais verdadeiras que eu já ouvi. Algumas chocantes. Eu sei, eu escrevi tudo. Você é um escriba? Sim. Você vai redimir o nome da nossa família. Mateus, ele te escolheu. Até hoje, eu não sei porquê.